Uma árvore que tá acostumada a dar nota de 500, agora agarrou da nota de 10. Mas dinheiro dá em árvore? Ué, onde é que você quer que desce, em Zibu? Ah, mas não tem nada. Eu vou acabar vendendo todas essas árvores. Negócio comigo é assim. Encrencou, passo pra frente. E o senhor tem muitas dessas árvores? Tem umas 50, mais ou menos. No diabo que a gente tem que plantar uma em cada cinco arqueire. E vender, o senhor não vende? Bom, homem, se eu achar bom preço, é capaz de eu vender. E quanto quer pela árvore? Ah, é difícil falar, né? É uma pouca vergonha. Ah, mas se eu pegar esse empregado, eu liquido com ele. Onde é que se viu? Deixar de adubar a minha melhor árvore de dinheiro? Que negócio é esse? Que árvore de dinheiro? Ah, pois o desgraçado do mané deixou de adubar a melhor árvore de dinheiro que eu tenho, gente. Resultado, olha a safra mixa que deu. Uma árvore que tá acostumada a dar nota de 500, agora agarrou da nota de 10. Mas dinheiro dá em árvore? Ué, e onde é que você queria que desse, em Zibu? Ah, mas não tem nada. Eu vou acabar vendendo todas essas árvores. Negócio comigo é assim. Encrencou, passo pra frente. E o senhor tem muitas dessas árvores? Tem umas 50, mais ou menos. No diabo que a gente tem que plantar uma em cada cinco arqueire. E vendê-lo, o senhor não vende? Bom, homem, se eu achar bom preço, eu sou capaz de eu vender. E quanto quero pela árvore? Ah, é difícil falar, né? Porque isso aí é um negócio ruim, porque quanto mais esterco bota, mais nota dá, gente. Ah, vem cá. Vamos falar baixinho. Passa o dinheiro. O senhor taca esterco aí, que é capaz de dar até a nota de 70 centavos. Tá bom, então vamos. O senhor me dá licença dos meus meninos se divertir um pouco? Ah, perfeito também, filho. Esta é uma festa para todos? O senhor também pode divertir-se? Não, muito obrigado. Agora dá muita confiança pra mim, que eu arranco até a botina. Boça bonita. Que pinta ela toca aqui? Minha mana. Ah, muito prazer, dona. Estamos festejando o seu aniversário com uma festa gaúcha. Ah, tá bonito mesmo. Então, quer dar o prazer de me conceder, por gentileza, uma contradança, hein, dona? Que achas, mano? Pode dizer, mano. Homem de bigode na cara é homem de respeito. É, e retorcido ainda. Tá bom. Terno! 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 É de manhã, vou trabalhar.